No princípio, criou Deus, os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. Mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz. E ouve luz. Boa noite, boa noite. Todo o ser que respira, ouve ao Senhor. Todo o ser que respira. Ouve, ouve, ouve. Nada de excepcional. Havia em sua forma. Nele não reconheci. Deus em sua glória ali. Junto ao meu lado ali. Seu corpo esmagado ali. E o inesperado, pouco a pouco, lá na cruz. E o menino escondido em seu sorriso, eu vi mais que um homem afligido em sua maldição. E o menino escondido em seu sorriso, eu vi mais que um homem afligido em sua maldição. E o menino escondido 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 em seu sorriso, eu vi mais que um homem afligido em sua maldição. Vim nele esperança para mim. A luz que apagou a minha escuridão. Lembre-se de mim no dia. Me apagou a minha esp staging. Vi o menino escondido em seu sorriso Eu vi mais que um homem Afligido em sua maldição E nele esperança para mim Eu vi nele a luz que apaga a minha escuridão No paraíso ainda hoje No paraíso ainda hoje No paraíso ainda hoje No paraíso ainda hoje Eu viverei ainda hoje No paraíso ainda hoje Viverei, viverei, viverei Viverei Hoje, 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 hoje Eis o som daqueles que foram santos, tudo amém Pelo dia Pelo dia É o vento assoprar e pela noite O calor a abraçar a minha voz Lançada ao luar Quem foi aquele que tocou o meu cantar? Hoje eu não me encontro ali Hoje eu me encontro em outro lugar Venha me encontrar Saia a segredo Salve o público No momento de a vida Revela a nós De maneira plena A divina existência Salve em meio A guerra de um mundo sem piedade Salvo por um homem que um dia vai voltar Se ele vem, se ele vem Ele vem, ele vem Na janela, vejo o dia clarear Eu vejo flores, coloridas a brotar num céu azul Suspensas pelo ar, quem foi aquele que trocou o meu olho? Hoje eu não me encontro ali Hoje eu me encontro em outro lugar Venha me encontrar Salvo por um homem cuja vida revela nós De maneira plena Adivina a existência Salvo em meio da guerra De um mundo sem piedade Salvo por um homem que um dia vai voltar Salvo dos meus medos e desejos De gritar Onde está a graça Nessa vida Salvo de mim mesmo Do pecado E do choro E do choro E do choro E não há outro Impossível Impossível É impossível Onde? Onde? Onde está quem possa confrontar Confrontar Invencível Invencível Ele abriu! Ele abriu! O mar Parou o sol E o universo E o universo Eu quero viver Eu quero viver Eu quero viver Se for para Ele Por Ele O teu amor Me fez novo Me fez novo Tão novo Tão novo Ao rei da glória Onde está? Onde está o que possa De ti me separar Não há nada Não há nada Não há não Deus é mais forte Que a morte Ele vive Pra sempre Com Ele Não vou peinar Eu quero viver Só quero viver Se for para Ele Por Ele Ele O amor é mais forte Que a morte Ele vive Pra sempre Por Ele Eu vou Se não vou viver Eu só vou viver Se for para Ele Por Ele Eu sei Que por Ele Pra sempre Eu sei 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 Se for para Ele Se for para Ele Eu sei Eu sei Eu quero viver Eu vou viver Eu vou viver Eu vou viver Disseste que nunca me deixaria Disseste que a vida me abalaria Disseste que no mundo eu teria aflições Mas eu sei Quando o mundo cai ao meu redor Teus braços me seguram Quando o mundo cai ao meu redor És a esperança pra mim Quando o mundo cai ao meu redor E as forças se vão Encontro abrigo em ti Segura-me Segura em minhas mãos Segura em minhas mãos Quando eu vejo Quando eu vejo A escuridão da noite Quando eu vejo A tragédia vindo sobre mim Mesmo assim Eu descanso em teus braços de amor Pois eu sei Quando o mundo cai ao meu redor Teus braços me seguram Quando o mundo cai ao meu redor És a esperança pra mim Quando o mundo cai ao meu redor E as forças se vão Encontro abrigo em ti Segura-me Segura em minhas mãos O choro dura uma noite Mas como o dia vem O sol Ele, Ele vem As tempestades virão Mas sobre a morte Ele venceu Ele venceu Quando o mundo cai ao meu redor Quando o mundo cai ao meu redor Teus braços me seguram Quando o mundo cai ao meu redor És a esperança pra mim Quando o mundo cai ao meu redor E as forças se vão Encontro abrigo em ti Segura-me Quando o mundo cai ao meu redor Teus braços me seguram Quando o mundo cai ao meu redor Quando o mundo cai ao meu redor És a esperança pra mim Quando o mundo cai ao meu redor E as forças se vão Encontro abrigo em ti Segura-me 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 as mãos 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 Quando o mundo cai ao meu redor Quando o mundo cai ao meu redor Teus braços me seguram Quando o mundo cai ao meu redor És a esperança pra mim És a esperança pra mim Pra mim Quando o mundo cai ao meu redor Quando o mundo cai ao meu redor Quando o mundo cai ao meu redor E as forças se vão Encontro abrigo Abrigo só em ti Segura-me 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 as mãos 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 O que é isso? 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 Ele tem ciúmes de mim Amor furioso De quem sou refém Feito dependente de sua misericórdia Enquanto de repente eu não percebo as dores por causa da glória Eu vejo então a beleza em ti e o afeto que sentes por mim Deus me ama tanto assim Recebemos o teu amor, Senhor Abraçamos o teu amor Abraçamos o teu amor Ele me ama tanto me ama Tanto me ama Ele me ama Ele me ama Tanto 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 me ama Se mergulhamos Da imersidade do teu amor Bergulhamos Da realidade do teu amor Amor imutável Amor inabalável Amor que depende de nada e de ninguém Amor que não depende de você Amor que não depende do que você fez Ou deixou de fazer Mas que depende de quem ele De quem ele, ele é E do que ele fez Do que ele fez ali Ali naquela cruz Naquele dia No meu, no céu, no nosso lugar Sim, porque ele, 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 ele Ele, ele Ele, ele Sim Sim Ele, 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 ele Amor Ele, 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 ele Mergulhamos Mergulhamos no teu amor Mergulhamos na densidade Na realidade do teu amor Na densa Realidade do teu olhar Na densa Realidade da tua graça Sada tua misericórdia Hoje aqui Hoje aqui Diante do teu olhar Diante do teu coração Diante do teu ser, Senhor Correspondemos Respondemos A realidade A realidade do teu amor A realidade do teu coração Em Cantamos acerca da realidade Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte O teu amor ressafor o medo Ainda que eu me encontre bem no meio Nas tempestades da vida Não voltarei, pois perto estás Eu não temerei o mal Pois o meu Deus comigo está E se o meu Deus comigo está A quem eu temerei A quem eu temerei Oh, não, nunca me deixou Na tempestade ou na paz Oh, não, nunca me deixou Quando bem ou quando mal Oh, não, nunca me deixou Oh, o Senhor nunca me deixou Eu posso ver a luz que está vindo O coração que espera Incomparável gloriosa luz E haverá um fim E haverá um fim aos problemas A quem eu temerei A quem eu temerei A quem eu temerei A quem eu temerei Oh, não, nunca me deixou Na tempestade ou na paz Oh, não, nunca me deixou Quando bem ou quando mal Quando bem ou quando mal Oh, não, nunca me deixou Oh, não, nunca me deixou Oh, não, nunca me deixou Eu posso ver a luz que está vindo Eu posso ver a luz que está vindo O coração que espera E haverá um fim aos problemas Mas até esse dia chegar Te louvarei Te louvarei Te louvarei Te louvarei Te louvarei Oh, não, nunca me deixou Cantemos Cantemos Oh, não Não me deixou Nem desistade ou na paz No, não Não me deixou Ele nunca, ele nunca, 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 nunca nos deixou Eu posso ver a luz que está vindo, o coração que espera E haverá um fim aos problemas, mas até esse dia chegar Te louvarei, te louvarei, te louvarei Eu te louvarei, te louvarei, até o fim, até o fim Averemos de te louvar, de te louvar, de te louvar Te louvarei Eu te louvarei Eu te louvarei Eu te louvarei Obrigado. 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 Vejo a primeira luz Vejo além do olhar Preciso de algo novo Cansado de esperar Devia ter amado mais Devia ter me dado mais Por um outro alguém Sei, eu sei Preciso de você Mais que ninguém Que ninguém, que ninguém E hoje eu sei Eu sei Viver por outro alguém É bem viver É viver É viver Se nasce Nasce mais um dia Nasce como o sol Vejo a primeira luz Vejo além do olhar Preciso de algo novo Cansado de esperar Devia ter amado Devia ter amado Viver por outro alguém Muito bem Muito bem Viver 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 É viver É viver É viver Você amanhã Viver 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 Biver Viver Viver É viver, é viver, é viver Sei, eu sei Preciso de você Mais que ninguém, que ninguém, que ninguém Hoje eu sei Eu sei Viver por outro alguém É bem viver, é viver, é viver É viver É viver É viver É viver É viver, é viver, é viver É viver, é viver, é viver É viver, é viver É viver, é viver, é viver É viver, é viver, é viver Não viver, não viver, não viver Não viver, não viver Jesus o Senhor havia dito algumas palavras E na sequência, no Evangelho segundo João, no capítulo 6, versículo 60 Nós lemos Ao ouvirem isso, ao ouvirem as suas palavras Muitos dos seus discípulos disseram Dura é essa palavra Quem consegue ouvi-la? Quem pode suportá-la? Hoje mais do que nunca A cultura pop É celebrada em muitas partes do mundo É celebrada em muitas partes do Brasil E ela é lembrada hoje aqui E algo que se pode dizer acerca da cultura pop É que ela gosta sim das luzes Ela gosta sim das grandes produções Ela gosta da festa, da música Ela aprecia muito bem tudo isso E tudo isso é muito bom Mas a cultura pop Ou o mundo pop É bem light É bem leve É cortial É atrativo Não, não cabe muito bem no mundo pop Falar que cristãos são torturados e mortos pela fé em Cristo Jesus Ainda nos dias de hoje Ainda nos dias de hoje Não, não cabe muito bem no mundo pop Lembrar as pessoas De que no Nordeste Brasileiro Centenas de milhares de crianças São escravizadas Por conta da pobreza extrema Não, não cabe muito lembrar as pessoas De que nessa mesma região Milhares de crianças São vendidas como coisas Como brinquedos sexuais Violentadas A troco de um real e noventa e nove centavos em média E não cabe muito bem nesse mundinho colorido pop Dizer que a responsabilidade De muitas das injustiças do mundo São daqueles que poderiam fazer algo diante delas Mas fazem absolutamente nada Ou fazem muito pouco Não, no mundo pop Tudo é de fácil aceitação Tudo deve ser de fácil aceitação Tudo muito doce Tudo muito açucarado No mundo pop O que vale é agradar a todos O importante é que todo mundo saia satisfeito Ofender alguém Ofender alguém Não, não, não Isso não cabe Isso não se pode Contrariar as opiniões E os pensamentos dos outros Não, não, não Isso não se deve Isso não se pode Mas um dia Um homem chamado Jesus Contrariando os pensamentos E as opiniões da maioria Se apresentou E disse algo Que fez com que muitos Com que muitos Se sentissem ofendidos E escandalizados Ele disse Eu sou o caminho Eu sou a verdade Eu sou a vida Ele disse Ninguém vai ao Pai A não ser por mim A não ser através de mim Ele disse Eu sou o pão da vida O pão que dá a vida O pão que desceu do céu Ele disse ser O filho de Deus E dizendo isso mais chocante Ele disse ser Deus Ele disse ser Deus E portanto Todos deveriam Se submeter a Ele E portanto Todos deveriam Se arrepender De uma vida rebelde E se dedicar Por inteiro A Ele E somente A Ele Ele foi crucificado Porque ofendeu Muita Mas muita gente Jesus foi crucificado Porque muitos Se sentiram ofendidos Muitos Muitos se sentiram contrariados Muitos discípulos O abandonaram Porque Jesus não era Como eles queriam Que Ele fosse A música pode ser pop As luzes podem ser pop A forma pode ser pop Mas a mensagem não é O conteúdo não é De acordo com o gosto Da maioria E esses discípulos Do texto que acabamos De ler aqui Por acharem Duras demais Por acharem Ofensivas demais As palavras do Senhor A partir dessas palavras Por causa Dessas palavras Eles deixaram De seguir o Senhor Deixaram E hoje também Hoje existem aqueles Que não seguem ao Senhor Porque o que Ele diz Parece ser duro demais Escandaloso demais Escandaloso demais E estes parecem dizer Olha Jesus Fica aí no seu cantinho Tá Porque eu vou Até aqui Ok Até aqui eu faço Até aqui eu te dou Uma colher de chá Eu te sigo até aqui Tá bom Mas se eu tiver Que ir além Se você me disser Algo que contraria A minha opinião Eu tô fora Eu tô fora Tudo bem Mas o Senhor Ele não se mostrou Nem um pouco abalado Com a deserção De muitos Ele não se mostrou Abalado Ele não disse Não pelo amor de Deus Não me abandonem Ok Eu mudo o conteúdo Ok Eu exagerei um pouco Eu admito Eu vou pegar mais leve Eu prometo Não Não vão Não ele não se abalou Ele ainda se virou Aos doze discípulos Aos que eram verdadeiramente Os seus discípulos E disse E vocês Vocês não vão embora não E Pedro entrou Pedro um dos doze Ele se levantou Cheio da graça E do conhecimento de Deus E disse Pra onde Para onde iremos Para quem iremos Tu tens Tu tens As palavras de vida Só Tu tens Só Tu tens Palavras de vida eterna E cremos 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 e sabemos Que o Senhor Que o Senhor É o Santo de Deus Que o Senhor É o Messias Esperado O Messias Aguardado Sim Cremos Que o Senhor Se fez carne Se cremos Que o Senhor No nosso meio Habitou Cremos Cremos Só Tu tens Só Tu tens Só Tu tens Só Tu tens Palavras de vida Para onde iremos Bem-aventurados Os que não se escandalizam Com as palavras Do Senhor Felizes São aqueles Que encontram Doçura Em Suas palavras Porque elas são Vida Elas são Vida Em eternidade É por isso Que para aqueles Que creem As palavras Do Senhor São doces Doces Como o mel São palavras De vida Na verdade A dureza Não está Nas palavras Do Senhor Mas nos corações Daqueles que a ouvem Não é a palavra Que é amarga Mas é a boca Que a experimenta Que está cheia De amargura E com as Suas palavras O Senhor Na verdade Ele separa Aqueles que são Daqueles que não são Seus verdadeiros Seguidores Porque enquanto Não custava nada Seguir a Jesus Os falsos discípulos Caminhavam com Ele Enquanto Jesus Realizava muitos milagres Enquanto o Senhor Ele alimentava as multidões Ressuscitava os mortos Enquanto Ele Parecia ter muitos Favores A distribuir Ele era aceito E celebrado Só enquanto Tudo o que Jesus Parecia ser Não confrontava A opinião geral Só enquanto Tudo o que Jesus Parecia ser Não incomodava A vida de ninguém Ele era aceito Por estes falsos discípulos Apenas interessados Em se dar bem Os que creem Que Ele é o Santo De Deus Os que creem Que Ele é Deus Se interessam Por aquilo Que Ele tem a dizer E não se ofendem Não se escandalizam E se submetem Se submete Porque creem Para estes As suas palavras São palavras De vida De vida Em eternidade Ele é o Santo De Deus Ele é o Santo Deus Ele é o Santo Deus Ele Jesus 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 Nome Nome Sobre todo Nome Jesus 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 Ele é Ele é Ele é Ele é o Santo Deus Ele é Ele é Ele é Santo 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 Santo, santo, vamos dizer santo, 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 vamos unir nossas vozes ao coro celestial que eternamente diz Santo, 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 santo Estão! 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 Quem é como tu? Não há outro, não há outro, não há outro Quem é, quem é, quem é? Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Não há outro, não há outro, não há outro, não há outro Não há outro, não há outro, não há outro Quem é como o Senhor? Santo, 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 Santo Santo, Santo Deus poderoso Santo, Santo Deus poderoso, poderoso Deus poderoso Sim Poderoso Deus, poderoso Deus Não há outro, não há outro, não há outro, não há outro Santo, Santo, Santo Deus poderoso Santo, 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 Santo Santo, 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 Santo Queridos, não foi o nosso pecado que matou a Jesus Porque o pecado não tem esse poder Não tem esse poder Não foi o diabo que matou a Jesus Porque o diabo também não tem esse poder E não foram os judeus, não foram os romanos Que mataram a Jesus Porque o homem não tem esse poder Mas o que foi que matou a Jesus? O que matou a Jesus Foi a sua entrega Ele se entregou, ninguém toma a minha vida Mas eu a dou Disse-nos o Senhor O que matou a Jesus Jesus, como disse o profeta Foi a sua escolha Jesus diante de nós Ele se viu entre duas alternativas Ou Ele teria de matar Ou morrer E Jesus entre matar ou morrer Ele escolheu morrer Ele escolheu morrer Ele escolheu Por quê? Por amor Por amor Por amor Por amor Por um amor Incompreensível Por um amor Que que nós não conseguimos entender E que bom que o amor Não foi feito para ser compreendido Que bom que o amor Não foi feito para ser entendido Mas para ser aceito Para ser abraçado São doces as suas palavras São palavras De vida E vida em eternidade E nessa próxima canção Nós iremos corresponder a esse amor Nós iremos nos lembrar Desse amor E para nos ajudar Eu convidei um amigo Meu querido Leonardo Gonçalves Por favor Pelo vermelho de sua túnica A cada prego A cada martela Pelas feridas que afligiram o Senhor Eu posso ouvir o Seu clamor Dizendo Pai, eu desejo Que eles sejam em mim Para que vejam Tua glória E dizemos Minha vergonha Não se encontra mais em mim Para a liberdade Me libertou Me libertou Fez um caminho pra mim Por onde eu não poderia ir Teu vermelho de sua túnica A cada prego A cada martela A cada martela Pelas feridas que afligiram o meu Senhor Eu posso ouvir o Seu clamor Dizendo Pai, eu desejo Pai, eu desejo Me libertou Mi libertou Mir libertou For me libertati Mir libertou Mir libertati Me livra com Feres um caminho pra mim Por onde eu não vou, é ir Feres um caminho pra mim Por onde eu não vou, é ir Eu sou o Teu Tu és meu E seremos juntos pra sempre em mim Eu sou o Teu Tu és meu E seremos juntos pra sempre Juntos 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 Para sempre Fez o caminho O caminho Para sempre Juntos Juntos Para sempre Para sempre Fezes o caminho Para sempre Juntos Juntos Para sempre O Senhor Sério 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 Fez um caminho Pra mim Pra mim Ou Por onde eu não poderia ir Que coi Muito obrigado Troja E Só Aplausos 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 Eu creio no amor Nos dias que não voltam mais Tudo, tudo é passageiro Tudo vai ficar pra trás Cremos Eu creio na dor Que me leva a conhecer o amor Nada Nada vem tão fácil Nada é tão difícil assim Leva-me Leva-me ao lugar onde não há O que temer O que temer Além das escolhas que eu vivo a fazer Por amar você Por amor Por amor Por amor Eu creio na dor Que me leva Para conhecer o amor Nada Nada O que temer Além das escolhas que eu vivo a fazer Por amor 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 Eu creio na dor 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 Vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena mesmo Sabemos que vai Sim, vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena mesmo Não cumprindo os teus carnes Mas te darei a minha canção Doces palavras te darei Te darei, te daremos, Senhor Me sustentas em minha dor E isso me leva mais perto de ti Mais perto dos teus caminhos E ao redor de cada esquina Em cima de cada montanha Eu não procuro por coroas Ou pelas águas daçuntes Desesperado eu te busco Frenético acredito Que a visão da tua face É tudo o que eu preciso E te diremos, Senhor Que vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena mesmo Sabemos, sabemos Sim, vai valer a pena Sabemos, sabemos Sabemos, sabemos Vai valer a pena Vai valer a pena Sim, sabemos, sabemos Que vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena Só valer a pena Por quê? Por quê? Por quê? Por quê o dia vem O dia vem O dia vem Quando o grande dia chegar Chegar Quando o grande dia chegar E ele vem Ele vem Quando o grande dia chegar Eu sei Eu sei, eu sei Cantarei, cantarei, cantarei Cantarei Senhor, valeu a pena Senhor, valeu a pena Senhor, valeu a pena Senhor, valeu, 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 valeu Senhor, valeu a pena Senhor, valeu a pena Segundo! 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 É o meu medo! Segundo! 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 Se vai, se vai, se vai Livres, foi o que ele nos fez Livres, do domínio dos reis Livres, para você virar um só rei Livres, uma nação de espíritos livres Não deixe os dados descendirem por você Nem a mídia, horóscopo, rádio ou TV A vida não é rifa, é você que escolhe Se autocontrole, se autocontrole Ela não anda sem querer Os dias não vão me surpreender No silêncio da minha alma O que é tão meus porquês Se o amanhã é um lugar Alguém me diz onde é o meu lar Não procuro mais saída O caminho Pra onde me levar Eu sei quem sou A vida não será Sempre onde vou Por ruas de papel Corridas do céu Corridas do céu Livres, foi o que ele nos fez Livres, do domínio dos reis Livres, para você virar um só rei Livres Deus é no seu íntimo O mais profundo do seu ser Se a tua conheça E depois procure aprender Aquilo que o Criador planejou para ti Caminhos são diversos E terá que discernir Enquanto eu espero viver Um romance perfeito De amor com você Por quanto tempo vale esperar Ver a vida passar Ver a vida passar Pois só um te levará Pra onde tu precisa ir Sua manhã é um lugar Alguém me diz onde é o meu lar A estrada da felicidade É uma trilha longa Pois se no caminho Levanta e anda Sem preguiça Limite a formiga Quem é livre Não tem vida passiva Então mãos pro alto Vem que rezão ao céu Caminho sobre a rocha Não é ruas de papel Ela não anda sem querer Os dias não vão me surpreender O silêncio da minha alma Inquieta os meus porquês Se o amanhã é um lugar Alguém me diz onde é o meu lar É que por uma saída É um caminho Pra onde me levar Eu sei quem sou da vida Não será Por ruas de papel Coloridas no céu Coloridas no céu Quanto valeria Mais um dia Me diz quanto vale a vida Tudo eu faria Pra te encontrar Vem outro lugar Pra onde me levar Eu sei quem sou da vida A vida não será Não, não, não Será de pau Por ruas de papel Coloridas no céu Coloridas no céu Pra onde me levar Eu sei quem sou da vida Não, não, não Será de pau Por ruas de papel Coloridas no céu Coloridas no céu Oh! 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 Whoa! Oh! Hey! Oh! Dizem, dizem, dizem Dizem, vã é a minha fé Um delírio é crer em Deus Adorar a quem morreu Tão pequeno é esse ser Veja, Deus é morto Um delírio Veja, veja Que ridículo é ser você Vou ser ridículo Prefiro mesmo assim Prefiro mesmo assim Continuar e acreditar Eu prefiro, eu prefiro Ridículo serei Se isso for trazer glória O melhor de Deus está por vir O melhor de Deus vem, 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 vem O melhor O melhor está por vir Cidadãos deste país Ele vem, outra vez Melhor será se você crê Veja, ressurgiu dos mortos Ele viveu, creia Ele deu a vida por você Foi por amor a você Então eu viverei Então eu viverei Com você na glória Eu sei, eu sei Eu sei Com você na glória Queridos, a vocês que vieram de perto de hoje Privilégio, Deus abençoe Queridos, fiquem na paz Fiquem no amor Fiquem na esperança do Senhor Eu sei... Eu sei... Eu sei... Deus abençoe a nossa nação Vou debaixo da graça, debaixo da paz Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Amém. Obrigado Senhor, obrigado por mais um dia, obrigado por Tua realidade, obrigado pelo Teu amor que nos abraça aqui e abraça aqueles que estão assistindo do outro lado. Obrigado Senhor pelo Seu amor que constrange, pelo Seu amor que nos atrai, pelas boas notícias. Continua Senhor a levantar, a assarar, a atrair Senhor os cansados, os feridos, os que foram enganados por esse mundo. Tudo Senhor é para Ti, tudo Senhor, tudo encontra razão em Ti, tudo encontra motivos em Ti. Foi para Ti Senhor que levantamos esse altar, esse trono de louvor, de adoração. Foi para Ti que levantamos as nossas vozes, foram para Ti as luzes, foi para Ti Senhor, toda a celebração. De eternidade em eternidade, ser exaltado de eternidade em eternidade, ser adorado, ser adorado, ser adorado. De eternidade em eternidade em eternidade, ser adorado, 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 ser Obrigado por assistir.